Eis os termos do seu acordo, Sr. Falling. Três anos de condicional. Dez mil dólares de multa. E como parece tão experiente em direito corporativo, eu o sentencio a mil e quinhentas horas de serviço comunitário, trabalhando para assistência legal às crianças como advogados. E o advogado infantil. A missão da assistência legal às crianças... Fornecemos representação legal de qualidade e assistência de advogados a crianças que sofrem abuso, são negligenciadas ou ocorre algum risco. Esperamos proteger essas crianças do perigo futuro. Estou certo que está acostumado a um ambiente melhor, mas aqui no mundo não ligado ao lucro, tendemos a implorar em vez de escolher. Nossos advogados contratados cuidam de mais de 4 mil casos por ano. Por seus esforços, eles recebem 27 mil dólares por ano, mas benefícios. Eu sei que a nossa remuneração não se compara à sua vida corporativa, mas nossos casos não giram em torno do dinheiro, Sr. Falling. Eles têm a intenção de fazer a diferença na vida de uma criança. Bom dia, Bárbara. Bom dia. Eu trabalhei no conselho do Museu Municipal com seu pai. Ele deve se lembrar de mim. Eu era encarregado de planejar o fim de semana de auxílio ao câncer no clube de Campo Oliver Heights. Meu pai não joga golfe. Sim, bem... Como eu estava dizendo, a nossa filosofia aqui na assistência legal às crianças é bem simples. Nós representamos as crianças. Esse é o nosso trabalho. É por isso que estamos aqui. Achamos que as crianças têm o direito de serem ouvidas e respeitadas. Não concorda, Sr. Falling? Pois, muito bem. James Moonen lhe dará as orientações amanhã de manhã no tribunal. Quer me perguntar alguma coisa? Quero. Isso levou 39 minutos. Pode anotar uma hora? Andem logo, crianças. Vamos. Depressa para dentro. Vamos. Entrem. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Hunter. O que aconteceu? Hunter? Hunter? Eu preciso de ajuda. Me ajude! Eu o sentencio a mil e quinhentas horas de serviço comunitário. Ou guardião. Usando as habilidades como advogado corporativo para defender crianças. Distribuição Columbia Trust. Isso vai ser? Obrigado.